Olá pessoal, bem com vocês! Joguei a bolinha lá? Joguei a outra lá? Então gente, que é o seguinte Hoje a gente vai fazer um desafio aqui Muito legal Que é o seguinte Aqui nós temos essas duas bolinhas Com uma pele vermelha E todos com uma pele vermelha É, verde vermelha Que legal Mas então gente Eu vou pegar essa bolinha aqui E a gente vai tentar sobrar até A gente vai dar Dá uma volta A gente vai dar uma volta Então vou Até ali de novo Daqui até ali Não, daqui até aqui Você vai entender Daqui Daqui até Da volta até aqui Você está meio confuso Mas depois vocês vão entender Mas então papai Vamos começar? Vamos Se eu não for? Nossa Eu não sei aqui Mas então gente Vamos começar Não sei Não, vamos aqui Vem aqui Vem aqui Peraí da linha de partida Vai no 3 Aqui é uma linha de partida Aqui no meio da piscina É Aí vamos lá Não sei Vamos lá Não sei Não sei Deu palco Então vai Um, dois, três Vai Ana Júlia Vai pra frente Pra frente Ana Júlia Vai Vai As meninas tem que ganhar Vai Ana Júlia Vai Vai Ih, o papai vai chegar perto Vai 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 Vai, corre Gente Você está empurrando ela Não, hein Não tem como você rir só pra não Não, vamos mais uma Acho que eu não concordei muito com essa vitória Dá mais uma volta Tá, tá bom, vai Eu vou ir ao contrário É É Você vai pra lá e eu vou pra cá Vai não Não, não desvia Não Não Vai lá Senão você vai chegar pra lá Não 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 Tá bora Tá bom Vai Vai Ana Júlia Vai Não 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 Ah Você está me travando aqui Não 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 Vai Vai Estou chegando O papai parece que agarrou ali Cheguei De porta da corpestina Vai ganhar Vamos mais uma? Mais uma para tirar Pode ser a última Tudo bem Mas acho que a do outro jeito fica melhor Vamos trocar de bolinha com a Mikkel Acho que essa daqui dá mais sorte Você ganhou duas vezes Então vamos lá Um, dois, três e Sai da minha frente Sai da minha frente Minha frente Ganhei 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 a bolinha Todo mundo sabe Chega, chega de água Tá, agora você tá bem Ele decidiu Então Então Gente Esse foi o vídeo Tchau Volete Jest E aí